Os brasileiros, tá ligado? Deitando em inglês. Aí, aí... Ah, vai modelar a fato. Porque brasileiro, cola com brasileiro, velho. Só quer falar português, não quer falar... Porra, vim estudar, mano. Aí os caras me chamavam de otário, tá ligado? Mas porra, eu falava pra aprender inglês. Não, porque eu não me misturava muito. Certo, porra. Gastando um dinheiro... Porra, sim, velho, cara pra carão. Aí eu fiquei numa casa que só tinha outra nacionalidade, então todo mundo era forçado a falar inglês. Melhor parado. Fiquei com holandês, japonês... Então, eu fui aprendendo, me fudendo. Me jogava nas trips, assim, de patrocinador. Só eu e um monte de gringo, mano. Eu tinha que falar com os caras. Mas não tem coisa melhor pra aprender do que isso. Ficava no desespero no Google traduzindo. Aí nos últimos dois meses, eu falei, cara, quando que eu vou viver isso? Porque lá é só festa, tá ligado? De segunda a segunda. Malta é foda, né? Pare de fiscal o lugar. É mesmo. Muitos estudantes vão pra lá e tal, só pra aprender inglês. Porque o curso de benefício lá é muito bom. Aí peguei dois meses, coloquei com... Aí eu coloquei com os brazucas, tá ligado? Pra festa. Aí sim.